Lojas Colombo, Tramontina e Máquinas SASE são as três primeiras empresas a destinarem recursos financeiros para o Hospital Beneficente São Carlos. O projeto de participação da comunidade farrupinense no hospital está sendo coordenado pelo presidente da Casa de Saúde, Milton Carlos e Souza. Os valores das primeiras doações não foram revelados pela diretoria executiva do hospital. As visitas às empresas e indústrias do município estão ocorrendo de forma gradativa. A proposta do projeto é buscar recursos financeiros para investimentos em infraestrutura e melhorias gerais no São Carlos. Estamos colhendo bons frutos pelo trabalho, nós temos tido receptividade junto aos empresários e claro, queremos desenvolver ainda mais esta parceria porque saúde não se faz sozinho, somente o poder público não vai ser suficiente para nós termos uma boa qualidade de atendimento no Hospital São Carlos. Nós temos buscado essa parceria, tivemos o apoio até agora aportado principalmente pelas empresas Tramontina, pela empresa Lojas Colombo e pela empresa Máquinas SASE que gentilmente colaboraram com a nossa perspectiva, com o nosso trabalho, com as nossas intenções de realmente prestar uma boa saúde em Fora Roupilha. Além destas três empresas, outras estão sendo visitadas também para que se aproximem e colaborem na medida do possível com o Hospital São Carlos? Sim, já fizemos visitas, mas queremos ainda adiantar mais essas parcerias. Nós estamos a 60 dias na frente do hospital, não foi possível ainda trabalharmos tudo o que queríamos, nós quisemos antes tomar pé exatamente de todas as questões do hospital, a nossa diretoria está empenhada, estamos trabalhando, mas agora de hora em diante ainda mais iremos sim desenvolver, buscar, pedir o auxílio dos empresários e temos certeza pelo espírito da nossa comunidade, pela forma que nós sempre atingimos aquilo que buscamos em Fora Roupilha, não tenho dúvidas que todos os empresários irão participar, irão colaborar e irão entender o nosso projeto que é prestar uma saúde de qualidade dentro do Hospital São Carlos. Outros projetos já estão sendo gestados, preparados pelo senhor e pela sua equipe presente para serem colocados em prática aqui no São Carlos? Sim, nós estaremos agora em breve inaugurando a nova UTI, que já estava praticamente pronta à época da presidência do doutor Itacir, será uma UTI moderna, de qualidade, de primeira grandeza. Nós estamos agora também inaugurando uma sala na aula de obstetrícia, onde poderão ser feitas cesáreas, nós já temos a sala de parto pronta, que temos tido uma média para a grata satisfação do Hospital São Carlos de 60 partos mensais e queremos ainda ampliar ainda mais. Hoje, Fora Roupilha tem condições plenas de receber todos os nossos bebês, as nossas, o nosso futuro, nós estamos preparados para receber aqui as mães gestantes para terem seus filhos, da melhor qualidade possível. Nós pretendemos agora também criar uma ala mais moderna, de melhor qualidade na área de pediatria, estamos desenvolvendo isso e, além de tudo, nós estamos buscando uma integração com todos os funcionários do Hospital São Carlos para que nós tenhamos uma melhor adequação dos custos, para que nós tenhamos realmente um espírito de caráter emergencial nas contas do Hospital São Carlos, a fim de que tenhamos o máximo de rendimento com o menor custo. Essas são ações nesses primeiros 60 dias que nós temos buscado e temos conseguido, graças a Deus, obter êxito e ainda vamos aprimorar ainda mais outras ações, outros projetos que nós temos aí. Estamos trabalhando o TN Notal, temos reuniões agora aí, estamos trabalhando UPA, Unidade Pronto Atendimento, quem sabe aqui dentro do Hospital São Carlos, melhorias em todas as áreas, né, Leandro? Nós queremos dizer aos telespectadores que a nossa diretoria quer sim aprimorar os serviços da melhor forma possível, porque a gente não sabe quando vai precisar do Hospital São Carlos, mas é certo que o Hospital São Carlos vai estar de portas abertas, de braços abertos para receber todos os corrupulenses. Em breve também a inauguração de um amplo e moderno laboratório aqui dentro do São Carlos. Sim, nós estamos em negociação adiantada com o laboratório aqui da nossa cidade, de iniciativa privada. Essa parceria vai ser muito eficiente e muito fundamental para o hospital. Nós tínhamos uma parceria com o laboratório da Unimed, por questões outras, eles decidiram romper essa relação e agora nós estamos desenvolvendo essa relação com uma entidade privada aqui de Forropilha, uma empresa de nossa cidade, um colaborador de Forropilha e que nós temos que sim buscar essas parcerias, pessoas identificadas com nossa cidade, empresas identificadas com nossa cidade e temos certeza que vai ser um grande trabalho também oferecido por esse laboratório. que nós temos que ser um grande trabalho também.